A Pitney Bowls é uma empresa global que suporta clientes ao redor do mundo para o envio de correspondências e de pacotes e encomendas, fornecendo logística e também tecnologia para essa tarefa. No Brasil nós estamos desde 2004, inicialmente atendendo as demandas dos correios do Brasil. Hoje nós temos mais de 1.400 clientes, sendo que 1.000 desses clientes são agências franqueadas dos correios e 400 clientes com suporte na área logística. Basicamente a Pitney tem três linhas de negócio no Brasil. Nós temos uma linha de equipamentos, que é a linha One Ship, que são equipamentos que auxiliam no mercado logístico para fazer separação, triagem de pacotes e encomendas. A gente também tem a área de serviços, então a gente precisa de uma área de serviços para suportar todos esses clientes, isso a nível nacional. Então nós temos parceiros e também um suporte técnico próprio para fazer o auxílio dos clientes. A gente também tem a linha de Smart Solutions, que é um ecossistema de soluções inteligentes para o gerenciamento de pacotes e encomendas dentro dos nossos clientes, onde a gente preza muito pela segurança da informação, principalmente hoje com o LGPD, e também pela qualidade da informação. A Pitney é uma empresa que preza muito pelos seus valores. Dentro desses valores são quatro pilares, que são pessoas, clientes, inovação e sucesso. A gente foca muito na nossa parte de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Recentemente nós fomos certificados pelo selo GPTW, como melhores empresas para se trabalhar para a área de tecnologia. Diversidade de ideias, diversidade de colaboração dos funcionários, diversidade de pensamentos. E todos são bem-vindos na Pitney. Nós somos uma empresa muito inclusiva e que preza por essa diferença. Para a parte de clientes, nós temos um trabalho muito forte com a parte de client experience, onde a gente preza toda a jornada do nosso cliente. Desde o momento que ele faz o primeiro contato com a Pitney até o momento que ele recebe o equipamento dentro da empresa dele ou que ele começa a receber o serviço que a gente presta para que seja feito de uma maneira excelente. A gente entrega um serviço com excelência. A gente vai conseguir atender com inovação, com soluções que estejam adequadas às necessidades dos nossos clientes e, consequentemente, se o nosso cliente for bem atendido e tiver sucesso com inovação, nós também teremos sucesso. Esses são os pilares que a Pitney trabalha. Nós contamos com uma área onde a gente tem capacidade de fazer manutenção dos nossos equipamentos, com técnicos dedicados para essa atividade. Nós garantimos o melhor atendimento para os clientes com um estoque de peças de reposição e também de suprimentos. A gente tem também uma área de operação, que é o Pitney Hub, onde a gente faz uma operação de triagem e separação de malotes para alguns dos nossos clientes. Aqui na Pitney também temos um showroom, onde a gente traz a possibilidade dos clientes terem uma experiência real operando um equipamento para fazer cubagem e separação de pacotes e encomendas e sempre, lógico, com o suporte dos nossos especialistas. Eu me orgulho bastante de trabalhar na Pitney, principalmente pelos nossos valores. É isso que move a Pitney, trazer soluções, desenvolver e valorizar as pessoas dentro da empresa. .